Vou explicar a vocês como funciona o evento Bússola do Crime aqui no Free Fire, ok? Esse evento acabou de chegar, o evento aí que tá com o Top Criminal Verde e o Bandeirão, beleza? O nome tá aqui ó, Bússola do Crime, mas tem outro nome isso aqui, se eu não tô ligado, enfim. Tá aquela casa papel verde, acabou de chegar, acabou de chegar o Bandeirão, fim da raridade aí do Top Criminal Verde, né? Que era o mais raro de todos, eu acho. Enfim, Tropinha, uma coisa muito importante antes de começar esse vídeo, presta atenção cara, deixa o like no vídeo. Pra quê? Pra você estar ajudando o canal, ok? E tá ajudando outras pessoas a estar encontrando esse vídeo, ok? Eu vou explicar tudo direitinho a vocês como funciona, o evento é bem simples, beleza? E vamos lá, e também vou tentar pegar, eu tenho uns 784 diamantes ali e vamos tentar pegar esse Top Criminal. Outra coisa muito importante, cara, se você é novo no canal, mano, e quer receber mais vídeos aqui de evento grátis, coisas que vai estar chegando no Free Fire, algumas dicas de vez em quando que eu sempre posto aqui no canal, é só você estar se inscrevendo aqui, mano. O canal é só pra ajudar vocês aí que joga Free Fire, beleza? E vamos que vamos. Como pedir, mano, deixa o like aí que não te custa nada, né? Deixa o like aí e bora lá. Chega de enrolação. Bom, troca, como funciona o evento? Mano, é a coisa mais simples do mundo, tá? Vocês podem ganhar aqui, ó, mil diamantes, vocês podem ganhar 99 diamantes, vocês podem ganhar aqui a la casa, o Top Criminal e o Bandeirão, tá? Vamos lá, tem aqui, ó, é, tente uma vez, beleza? Tente, é, dez vezes, ok? E tente especial, tá? É, tentativa especial, né? Se eu não tô enganado, tentativa especial, ok? Bom, basicamente é o seguinte, troca, aqui vai ser uma vez, um giro, aqui vai ser dez giro e aqui vai ser um giro especial. Aqui você tem chances de ganhar, né? No caso. E aqui em cima, troca, o que tá mostrando aqui, ó, tem aqui a caixinha de ti, caixa de calça da sorte e tem aqui a Ian e algo, a mochila, eu acho. E aqui tem token, aqui tem caixa, caixa. Com dez giradas você vai ganhar a primeira caixa, com vinte caixas, com vinte giradas você vai ganhar esse trem aqui, com a mochila, eu acho. E com quarenta giradas você vai estar ganhando essa caixinha aqui. Beleza? Basicamente ali é uns prêmios de geração, tá? Quanto mais você gasta, você ganha um negócio bobo ali. Enfim, vamos lá, troca, vamos dar aqui o primeiro giro, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, troca, é dar um giro especial, né? Porque nunca se sabe, né, mano? Que pelo amor de Deus. Que isso, mano? Giro especial isso aí. Tá, agora, troca, eu vou dar um giro aqui. É, esse giro aqui, ó, dez vezes, beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente ganha. Vamos ver o que a gente ganha nesse bagulho aí, é, maré. É, duvido que a gente vai ganhar, mano. É tão roubado que o negócio vai até bugado, ó. Ó. Ah, não tem condição não, menino. Ah, não tem condição não, troca. Ah, ainda é roubado não, menino, não. Ó, tudo bugado, ó. Fica lento, tudo velho. Eu não sei se é por conta do emulador. Acho que não é por conta do emulador não. Que isso, cara? Dá pelo menos nove diamante aí, pô. Caraca, eu só ganhei lixo, mena, ó. Ah, falta de respeito. Aí, eu já dei dez giradas, troca, ó. Já posso estar coletando essa costa aqui, entendeu? O evento funciona assim. E agora vamos nesse aqui. Ó. Ganhamos aqui essa arma velha. E agora eu vou estar girando tudo de um giro, troca. Vamos que vamos, mano. Ó, nada de bom. Então, isso aí, eu vou apertar no X ali, né, pra dar um... Pra ver se eu consigo, pra ver se tem sorte, né. Sei lá, né. Nunca se sabe. Caraca, mano. Ó, Garena. O que é isso, Garena? O que é isso, que é isso, que é isso, mano? É muito difícil, cara. Acho que... Caraca, mano. Tá doido. Top criminal, né, Garena? Aí tem condição, não. Nossa, pensei que ia parar ali, troca. Pensei que ia ganhar um top criminal. Capaz de eu ganhar um bandeirão. Não, capaz de eu ganhar mil diamantes, mas não ganhar o... O top criminal. Ou o bandeirão. Que é uma dessas duas coisas que as pessoas estão querendo, né. Bom, agora, entre o top criminal e o bandeirão, acho que vem o bandeirão. Não, acho que nem o bandeirão, porque o bandeirão é muito hypado, né. O povo é hypado bastante, ó. Já dei 20 giradas. Vou tá pegando aqui a mochila, né. Acho que é a mochila isso aqui. Vamos continuar aqui. Beleza? Pra ver o que acontece. Mas a gente vai ganhar alguma coisa, né. Nada. Nossa, mano. Muito, muito, muito pão duro mesmo, cara. É um evento aí sim, mas é aqueles eventos, tipo, roubados, né, tropa. Por isso que eu gosto mesmo de trazer evento... Grátis, mano. Que esses eventos aqui... Tá maluco, rapaz. Tá maluco. Ah, só cai nessa arma do capeta, mano. Não cai do capeta do bagulho ali, ó. Cai no verde aqui. Verde, 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 verde. Ah, que isso, mano. Isso aqui desanima qualquer pessoa, mano. Deixa eu abrir e fechar o evento de novo. Pra ver se eu ganho. Aí, ó. Agora eu vou ganhar. Né? Nossa. Nossa, mano. Tem quatro bagulhos. 99 diamante. O lacas de papel. Vou chamar ele de lacas de papel. Diamante aqui e bandeirão não cai nenhum deles, mano. Pra vocês verem, tropa. Tá vendo? É muito roubado, cara. É muito roubado. Tá doido. Mas tem bastante aqui. Dá pra gerar bastante ainda, tropa. Caraca, você tá doido, mano. Garena, vai roubar. Caiu! Peguei! Bolo de cenoura. Peguei, tropinha. Peguei, peguei. E agora? Eu continuo ou não continuo? Será que continuou, tropinha? Ah, eu já peguei o que queria, mano. Isso aqui é o vídeo, cara. Peguei o que queria. Tá ligado? Deixa eu vir aqui. Tá girando mais um pouco aqui. Eu vou girar tudo logo. Tá porra, mano. Não tem condição, não. Eu não xingo... Eu não sou muito xingar em vídeo. Agora cai aqui, pô. 900 diamantes. Eu nunca mais giro nesse evento, velho. Cai aqui, garena. Pra tu ver. Cai aí pra tu ver. Cai aí. Cai. Pode cair em 99 que eu paro. Que eu vou sair no lucro. Pô, cai em 99, por favor. Cai em 99. Não, tropa. Eu já peguei. A gente vai estar vendo essa esquema. Pra ver como é que ela tá. Pra ver se ela tá bonitinha mesmo. Se é original. Não é que você sabe. Vai que é falsificada. Né? Tudo que vem pela segunda vez é falsificado, tá? Ó, eu já peguei, já, tropa. Tô feliz aqui. Não feliz porque eu não ligo pra isso. E é isso aí, né, cara? Naqueles piques. Vamos lá. Vamos esperar aí, mano. Nossa, cara. Eu queria pegar diamante, mano. Por favor, garena. Me dê diamante. Eu sou um cara pobre. Eu preciso de diamante. Por que eu preciso de diamante? Pra me engastar em outro evento roubado de vocês. Então, vocês não vão sair perdendo. Não vou guardar o diamante pra mim. Caraca, garena. Me ouve, garena. Por favor. Essa garena é pão dura mesmo. Bom, tropa. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que eu vou comprar outro troca de nome. E vou mostrar pra vocês a skin, né? Deixa eu só ver aqui. Troca de nome aqui. Na loja da guilda. Cadê? Porque eu vou... Eu sou muito viciado em troca de nome. Eu compro bastante. Mas já peguei, tropa, skin. Eu não gastei... Como vocês podem ter visto ali, ó. Eu não gastei muito. Dá pra comprar? Não dá pra comprar. Pera aí. Deixa eu vim aqui. Recarregar. Pera aí. Tem um negócio aqui pra coletar? Cadê? Tem estranho aqui, ó. Tem um negócio ali pra coletar. A gente coleta e a gente ganha o... Cadê? Pera aí. Deixa eu tentar achar aqui, tropa. Ah, depois eu fechei isso aí, então, mano. Não, pô. Tem aqui sim. Cadê? A gente coleta... Pra ganhar um negócio aqui, mano. Ah, não tem não, tropa. Vou fazer o seguinte. Vou rodar tudo lá, mano. Nesse evento aí. Na próxima oportunidade eu compro outro cartão. Troca de nome. Tá? Pra terminar logo esse evento aqui. Beleza? Vamos lá, então. Vai que vai que eu ganho diamante pra caramba aí. Nossa, mano. Se para ali eu ia ficar muito feliz, mano. Nossa. Se para ali, mano. Eu ia cagar, mano. Eu ia cagar frio. Para, por favor, cara. Para, por favor. Nossa, mano. Que tristeza no meu coração agora. Não ganhei, tropinha. Não ganhei 99 diamante. Pra vocês verem como é que eu tô triste, cara. Porque, mano, eu queria muito diamante, tá ligado? Eu queria pegar o diamante. Eu não queria nem pegar o pacote do tropa criminal. Nem ligo, mano. Pacote do tropa criminal. Conjunto, né? Não, tá aqui. Ele já vem aberto. Não, peraí. Ele vem aqui, ó. Cadê? É, tá aí, tropinha. Tua pre-quiminal. Infelizmente, sua raridade foi de base. Tá ligado? E é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Fica ligado no canal. Novidades, eventos e tudo mais em breve aí. Ok? Bom, mas é isso aí, tropa. Vou ficando por aqui. Falou. E foi, tropinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.